e aquele bom dia rapaziada vamos que vamos bom dia botar boa noite só essa fumacinha bicho tá doido e vambora oi meteram um farol aqui caramba você tá doido deixar aqui a viseira um pouquinho né só um pouquinho aberta não tô achando essa modinha me amarrada mano eu tava acostumado caseira é um pouquinho tô de boa rapaziada vamos que vamos quem tá inscrito no canal os caras no canal ativa o sininho a gente não acha é que o que a lâmpada do farol antes das vezes na deu a 160 morra só para mim amarradinho nessa moto acontecendo e o patinho tá querendo virar É pra nós não andar muito Tá ligado Uma boquita E tá gostoso Marulando Braquinho Tá puxo Só acho que eu não olhei pro lado Dei uma olhadinha mas foi rápida Dei uma olhadinha pra esquerda Pra ver se tava vindo o carro Esse dia de chuva assim Que a gente não pode tomar é susto rapaziada Tá ligeiro Eita Atrás dessa 160 aí vai dar uma ruim Tá jogando um monte de água na minha cara Tchau 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 Vem 2L Vem 2L Vambora Tem carro parado ali Outro comendo aqui Tchau Tic, tic Rapaz, tá tanto frio que nem o patinho tá querendo girar mais E a reportagem que o centro de somenagem tá tudo travado Nossa A chancheta tá com A Maria Chietóvis que tá lotada também fechada Ótimo, ó mais Valeu, é nóis Ó, ai olhinho na pista Não, tu tá doido Ó, só o colorido no chão Puro creme do milho verde, viu Aff, eu passei em cima dessa porra ainda Ai Não queria frear pra ver de cair Ai Bora Ai Viu 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 Esses dias, dias de chuva sempre tem um que manda sem dar seta, sem porra nenhuma. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tá aqui criada, velho, deixa eu deixar aqui o piseiro que você é louco, mas velado, hein, mano. Escola de bruxos, ó, vai. Poxa, a escaleta ligada, tá doido. Aquela lipada já na câmera, né, leve. Tá aqui, ó, vai. Ah, pô, gente, é louco. A água é grandão, mano. Bora, rapaziada. Ah, não sei, é louco. Eu não vou lá que daí, senhor. Eu não vou lá que daí, senhor. Ah, não sei. 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 Oi A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, esse caminhão não fez isso não. Não é corno. E acerta o filha da puta. Que merda. Tá doido. Que susto. Que susto. Aqui eu viço Eita, para entrar o pinto A sacolinha está aguentando Vai Eita, para entrar o pinto Certo minha tropa, agradecer a todos por estar seguindo até o final do vídeo Mano, por que não se inscreva no canal, se inscreva no canal, ative o sininho e tamo junto Bom dia chuvoso a todos, se você tá doido Eita, manda até dormente É nóis familiar, tamo junto